Música Me mata de prazer mais uma vez E vai embora Se tem alguma coisa pra dizer Me diz agora Consome até a última ilusão Da nossa história Por que daqui pra frente desse amor Só há memória De tudo que sentimos Só restou A nossa cama E nessa hora eu sinto que você Ainda me ama Quem sabe ainda pode acontecer Algum milagre Que evite E não deixe que entre nós Tudo se acabe Nós dois vamos ter que aprender Aceitar outros beijos E em braços estranhos Sentir esses mesmos desejos E aí é que vai Ser difícil pra nós As mesmas palavras de amor Noutra voz Nós dois Sem nós dois Que loucura Ficarmos tão De tudo que sentimos Só restou A nossa cama A nossa cama Mas nessa hora eu sinto que você Ainda me ama Quem sabe ainda pode acontecer Algum milagre Algum milagre Que evite E não deixe que entre nós Tudo se acabe Nós dois Nós dois Vamos ter que aprender Aceitar Outros beijos E em braços estranhos Sentir esses mesmos desejos E aí é que vai Ser difícil pra nós As mesmas palavras de amor Contra nós Nós dois Nós dois Sem nós dois Que loucura Ficarmos tão Sois Nós dois Vamos ter que aprender Aceitar Outros beijos E em braços estranhos Sentir esses mesmos desejos E aí é que vai Ser difícil pra nós As mesmas palavras de amor Mas eu vou Para nós Sois Nós dois Obrigado.